Como é que é? E esta? Depois disso, foi descalabro total. E esta? O primeiro frasco de Nutella foi embalado em 1964. A partir daí, foi descalabro total. Em 1900 e quê? Ganda delay, foi isso? Não faço nada com a cara. Isto está muito a mal notar. Por que não sei me meter as mãos? Melhor sim. Não, não acho.